Regina Sargin, 93 anos de idade e a 50 anos cooperada da Copacol. Ruth Martins, 52 anos de idade e a 32 anos colaboradora da Copacol. Duas mulheres com histórias diferentes, mas que têm as suas semelhanças e representam, e muito, a força da mulher. Eu tinha 8 ou 9 anos e já estava na inchada. Depois foi até que eu casei com 22 anos. Eu casei e vim morar em Beltrão. Eu sou de Guaraniassu, eu trabalhava no sítio. Desde nova, né, o meu pai faleceu, meus irmãos, a gente foi todo mundo para o sítio trabalhar, para poder ajudar a mãe, né, plantar, colher. Um ano que estava morando em Beltrão, daí começou a ficar doente no Oreu. Daí eu fiquei sozinha trabalhando, taroça, com arado, plantação, com sete filhos. Não são poucas as histórias que elas acompanhavam de perto sobre a forma que as mulheres eram tratadas antigamente. Eu estava num lugar lá em Roda, que as mulheres até me acordavam de noite e elas gritando, os homens chorando as mulheres, quando eu fazia o porre. Daí o que que eu fiz? Eu peguei e fiz uma promessa, digo, agora vou casar de que jeito apanhar? Daí, daí fiz promessa do sagrado coração de Jesus. Daí eu casei bem, tudo. Naquela época, uma mulher ficar sozinha, viúva, era discriminada. Eu lembro que nós era muito discriminados, sabe? Porque eles não falavam assim, ah, filho da dona Salvelina, eles falavam assim, o filho da viúva. Dona Regina acabou casando pela segunda vez. E com a família, se mudou para a Cafelândia e, por consequência, se tornou cooperada da Copacol. Quando eu cheguei na Cafelândia, a Copacol era pequena. E daí, conheci o padre e nós sempre trabalhamos com a Copacol, sempre. Depois que o meu marido faleceu, continuei no sítio. E foi trabalhando? Foi trabalhando, foi trabalhando. Por meio de um convite de seus irmãos, Ruth chegou em Cafelândia com 18 anos. E com muita força de vontade, ela foi aproveitando as oportunidades que apareciam na Copacol. Eu entrei na Copacol, daí eu não tinha o ensino médio completo. Aí eu comecei a estudar, né? Eu saía duas, três horas da manhã. Seis horas eu já estava na escola, ia todo dia. Daí eu acabei, o segundo grau também, né? Daí a gente teve a oportunidade de fazer faculdade. Aí a gente fazia à noite. A empresa liberou para a gente ir na faculdade, estudar e voltar a trabalhar. Então a gente saía às sete horas, estudava e daí voltava a trabalhar. E ao longo do tempo, além de cuidar da propriedade, a dona Regina se mostrou uma bela investidora. Eu dizia para os filhos, olha, tem um lote lá, vou comprar. Quando aqueles dias já estava comprado. Era assim. Daí terminava aquele lote lá, daí ia fazer a casa. Daí guardava dinheiro com o outro lote que aparecia, daí ia fazendo a casa. Agora faz três anos que não estou mais comprando. Só três? É, três. E agora comprando? Comprando. E aí da ameaça falta, às vezes eu digo, mas quem é que negociar? Atualmente, a Ruth é líder na indústria de aves de Cafelândia e coopera na coordenação de 130 colaboradores. Hoje é tranquilo trabalhar com homens ou mulheres, não tem tanta diferença de quando a gente entrou. Os homens, hoje eles são mais respeitosos com a liderança mulher do que às vezes com os homens. E assim, sempre encarando os desafios de cabeça erguida e com muita coragem e força de vontade, é que as mulheres seguem em frente. Sempre em frente. E assim, sempre encarando os desafios de cabeça erguida e com muita coragem.